Será que hoje vamos decifrar o enigma das Entesposas? Bora descobrir! Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta aqui para falar de um tema muito difícil, muito nebuloso. Mas antes da gente começar a mexer nesse mistério aí já, dá aquele like, não é inscrito no canal, se inscreve e do lado já clica no sininho para ativar as notificações. Este vídeo em homenagem ao João Carlos Cichocchi, espero que seja assim o seu nome, João, que perguntou sobre as Entesposas no Dragão Verde, no nosso grupo de discussões do Facebook, e também mandar um abraço para o Aquiles MDJ. Grande abraço! Uma das perguntas mais feitas no Legendário de Tolkien é o que aconteceu com as Entesposas? Eu falei um bocado disso lá no TT41, que é sobre Entesposas e Huorms, que são aqueles outros tipos de Ente, mais abaixo deles, mas mais agressivos, que andam pelas sombras e tudo mais. As Entesposas são devotas de Iavanna, ou seja, a Valie, que é criadora da fauna e da flora. Elas são responsáveis pelo surgimento da agricultura, pelo cultivo, e passaram isso, ensinaram isso para os filhos de Ilúvatar, mas em especial para os Homens. Na Primeira Era, os Entes existiam em Beleriand, participaram até ali de um cerco ao grupo dos Anãos que fugiam de Doriath, e depois, ao que parece que ao final da Primeira Era, eles fizeram uma primeira migração, atravessaram as Heréd Luin, as Montanhas Azuis, e chegaram até a Terra-média que a gente conhece no Senhor dos Anéis. Depois se espalharam por Eriador e também por Hovânion. Em Eriador nós conhecemos alguns highlights, alguns destaques, que seriam no Condado, porque existe ali uma conversa de que o primo do Sam viu uma árvore se movendo, e também temos na Floresta Velha, com a figura do velho salgueiro homem e outros resquícios. Então, em Eriador nós só temos essas duas informações. Já em Hovânion, ali, meio entre o campo de Celebrant e Rohan, que fica ali naquele miolo, nós temos a Floresta de Fangorn. E ali a gente tem que o nome da Floresta é justamente porque é o nome do Ente, o Bar-Bárvore, que eu estou com Funko Pop aqui, o nome dele na verdade é Fangorn. Eu trouxe uma imagem muito legal aqui, que eu gostei, de um artista chamado Laman Martin. E são formas femininas saindo de árvores assim, né? Eu vou colocar o portfólio dele aqui embaixo. Eu coloquei essa e mais outra arte dele, que eu achei bem legais. Com a sua diferença de temperamento, ou seja, a forma de ver o mundo, as Entesposas da Floresta de Fangorn saíram da Floresta, atravessaram o rio Anduin e se fixaram numa região que hoje nós conhecemos como Terras Castanhas, no original Brownlands. Nessa época, os Entes e as Entesposas se viam com um certo intervalo de tempo. Mas, para saber qual é esse intervalo de tempo que o Bar-Bárvore fala, a gente não tem muita métrica, porque eles são seres de grande longevidade. Então pode ser que um ano para eles não seja nada, uma década não seja nada. Então a gente não tem muito essa medida. Mas conforme as Entesposas saíram e atravessaram o rio, e ficaram ali cultivando, fazendo as agriculturas delas, às vezes eles se encontravam. E aí a gente começa a ter o rompimento dos Entes e Entesposas. Ao que tudo indica, eles pararam de se ver ao finalzinho da Segunda Era, mais na época da Guerra da Última Aliança, da Batalha da Última Aliança. Na carta 144, minha carta predileta, de 25 de abril de 1954, ano de lançamento do Senhor dos Anéis, olha o que o Tolkien fala. Acredito que as Entesposas de fato desapareceram para sempre, sendo destruídas com seus jardins na Guerra da Última Aliança, quando Sauron adotou uma política de terra queimada e queimou a terra delas contra o avanço dos Aliados. Mais à frente, algumas podem ter fugido para o leste. Mais à frente, se algumas sobreviveram assim, estariam realmente muito afastadas dos Entes. Espero que sim. Não sei. Olha que legal. Aqui a gente vê uma coisa que o Tolkien fazia com frequência. Ele falava que não sabia de alguma coisa ou que ele estava descobrindo aquele aspecto do próprio mundo criado. Ele falava muito disso. Não sei ou preciso descobrir. Só que nesse trecho da carta 144, nós tiramos três coisas muito interessantes. A primeira delas é essa área devastada que elas estavam e que o Sauron queimou. Vamos ter que descobrir que área é essa. A segunda coisa, algumas podem ter fugido para o leste. E a terceira é que ele não sabia. Então a gente vai pegar essas três questões e vamos começar a dar uma limpada nelas. Respondendo à primeira pergunta, já tenho aqui o mapa da Terra-média que a gente conhece no Senhor dos Anéis. Que área é essa que elas estavam e que acabaram sendo queimadas? Na Sociedade do Anel, logo quando eles saem de Lorin, eles começam a descer o rio Anduin. Estamos no capítulo O Grande Rio, capítulo 9. Olha o que é dito lá. Quando o terceiro dia de jornada terminava, que eles estavam descendo o Anduin, a região começou lentamente a mudar. As árvores rarearam e desapareceram por completo. Na margem leste, à esquerda deles, viram encostas compridas e informes erguendo-se em direção ao céu. Tinham uma aparência escura e seca, como se o fogo as tivesse varrido. Não deixando qualquer folha verde. Um deserto hostil, sem nenhuma árvore quebrada ou rocha escarpada que aliviasse o vazio. Naquele dia, tinham atingido as terras castanhas, que ficavam vastas e desoladas entre o sul da Floresta das Trevas e as colinas de Emin Moel. Nem mesmo Aragorn sabia dizer que pestilência ou guerra, ou que feito maléfico do inimigo, tinha desolado toda a região daquela maneira. Para quem lê O Senhor dos Anéis, não sabe aquela devastação, de onde ela veio a origem, mas na carta 144 que a gente leu, a gente consegue descobrir. Porque ele fala que eles desceram de Lorem, pelo Anduin, e no terceiro dia eles começaram a descer já numa região ao sul da Floresta das Trevas e antes das Emin Moel. Exatamente as terras castanhas. O Aragorn não sabia, mas pela carta 144 nós sabemos que o Sauron veio aqui e devastou para atrapalhar os aliados. que elas vinham de Valfenda aqui para atacar a região de Mordor. Então essa região é a região que foi devastada e era onde as entesposas estavam. Elas saíram de Fangor, atravessaram o rio e acabaram ficando nesse miolo e foram vítimas da queimada do Sauron. Primeira questão resolvida. A segunda parte era, foram para o leste? Mas tinha o leste para lasirem? Bom, vamos lá. No capítulo seguinte, ainda na Sociedade do Anel, no capítulo 10, o rompimento da Sociedade, no topo de Amonhen, a colina do olho ou da observação, Frodo estava usando o anel e é dito o seguinte. Não havia sons, só imagens claras e vívidas. Parecia que o mundo tinha encolhido e silenciado. Ele estava sob o trono da visão do Amonhen, a colina do olho dos homens de Númenor. Ao leste examinou as terras selvagens que não estavam nos mapas, planícies sem nome e florestas inexploradas. Então a nossa segunda questão é, ele fala, Frodo fala que quando ele subiu aqui, no topo da observação, na frente da queda dos Rauros, ele olhou para todos os lados. E quando ele viu o leste, ele viu uma área selvagem que não está nos mapas e, além disso, ele viu florestas inexploradas. E aqui no Mar de Rhum, nós temos aqui uma grande floresta. Ela está no mapa, mas é inexplorada até então. Nada descontra ao fato de poder ser esta floresta ou alguma outra floresta que seja menor aqui, que não seja grande o suficiente para ser desenhada, mas existem algumas florestas. A floresta velha, por exemplo, do Tom Bombadil, é bem menor que essas daqui e está no mapa, menor que La Florent. Então, às vezes, a gente pode ter uma região de floresta aqui e que não está desenhada no mapa. Ou pode ser esta daqui que está no mapa ou alguma ainda mais a leste. Mas essa região aqui me parece ser bem promissora para essa questão do leste que Tolkien fala e ainda para o Frodo ter visto com muita nitidez, imagens vívidas, florestas que nunca foram exploradas. Uma região sem ação dos homens seria realmente propícia para as entesposas. E a terceira pergunta que se faz é... Bom, em 1954 o Tolkien não sabia, segundo ele escreveu na carta. E depois disso, ele sabia de algo? Parece que sabia de algo sim. Vocês lembram daquele site do Yahoo Respostas? Eu nem sei se existe mais, mas fazia muito sucesso. A pessoa fazia uma pergunta e o pessoal começava a responder embaixo. Tinha muita bobagem nesse site. Tinha coisas legais, mas a maioria era bobagem, como tudo na internet. Pois bem, existe um site americano, um site gringo, chamado Quora. Que não sei se é Questions or Answers. Eles falam que veio de Quorum, de Participação das Pessoas. Esse é um site clássico disso, de perguntas e respostas. Eu estou inscrito neles, nos temas de Senhor dos Anéis e tudo mais. No dia 21 de maio de 2017, ou seja, é recente, não tem nem dois anos isso, foi feita a seguinte pergunta. Depois do Senhor dos Anéis, existe qualquer outra menção às Entesposas? Em maio, um rapaz chamado Pip Williams começou a responder, só que ele respondeu em dois tempos. Na primeira parte da resposta, ele deixou algumas questões meio nebulosas e muita gente ficou até interessada nisso. Só que ele demorou um ano para voltar a responder o resto. Então, só em maio de 2018, no ano passado, é que ele realmente colocou uma resposta completa. É um texto imenso, com fotos e é muito interessante. O conteúdo desse texto é sensacional e o link está aqui embaixo. Vou deixar para vocês. Quem quiser, vai lá, confere, que é muito legal. Eu vou fazer um resumão para vocês. Ele fala que em 1971, o pai dele morava em Sussex, que é uma região ao sul de Londres, já ali bem pertinho da França. Ele fala que o pai dele desenhou um mapa de parte da Terra-média, fez à mão mesmo, lindo, com mais ou menos um metro quadrado. E ele fez isso de maneira manual e tudo mais, com desenhos periféricos ao redor do mapa, com adendos escuros, porque ele tinha feito uma leitura muito apurada do Senhor dos Anéis e ele foi fazendo isso, montando. Até os erros ele redesenhava num pedaço de papel e colava, não tinha como fazer isso de outra forma. E aí ele queria mostrar esse mapa. O pai do Pip, o Sr. Willis, queria mostrar esse mapa para o Tolkien. E o Tolkien era muito requisitado na época. Ele era famoso, já em 1971. Depois de muito insistir, ele mandou uma cópia do mapa para o Tolkien e o Tolkien se interessou. E ele foi chamado a ter uma reunião com o Tolkien. E o mapa em questão é este daqui. Olha que bonito. Esse mapa tem mais ou menos um metro quadrado, desenhado todinho à mão. E ao redor ele colocou, por exemplo, o símbolo da casa de Dol Amoroth, aqui Gondor, Rohan do Anel, dos Haradrim, dos Saruman. Ele foi colocando vários elementos. Portão de Moria, o mapa do Hobbit. Ou seja, tem uma série de coisas aqui que ele foi colocando como adendos. Escreveu o Poema do Anel aqui em cima. O legal é que nesse site você tem as informações, essas fotos em alta resolução. Então dá para pirar o olhar no mapa. Quando o Tolkien viu isso daqui, o Sr. Willis perguntou, e as Entesposas? O que aconteceu com elas? Aí o Tolkien pegou um lápis e escreveu no mapa. Dando um close no mapa, nós vemos aqui Smaug, Ereborn, Floresta das Trevas, e aqui aquela região do Mar de Rhum, que eu comentei antes. Lembra? Dao Leste, que não está no mapa. E esse senhor, ele inventou uma floresta aqui, antes de chegar no Mar de Rhum, que não está no mapa. Já é mais ligado àquela passagem do Frodo. E aqui ele escreveu uma frase. Vou dar um close nessa frase. Não só deu um close na frase, como clareei o mapa. E olha aqui, Mar de Rhum, uma floresta. E ele escreveu aqui, Here may be Entwives. O Tolkien escreveu isso à mão. E aí depois o Sr. Willis veio aqui e passou a caneta, a mesma caneta que ele tinha desenhado. Então isso foi escrito pelo Tolkien no mapa de um terceiro, numa área que não estava nos mapas comuns da Terra-média. O que quer dizer? Quer dizer essa frase que aqui podem estar as Entesposas. E agora? Como ficamos? Ficamos que, em 1972, um ano depois, Tolkien escreve a carta 338, que foi para o padre Douglas Carter. E o padre faz logo uma pergunta. Os Entes chegaram a encontrar as Entesposas? A resposta foi categórica do Tolkien. Não sei. Simples assim. Um ano antes ele tinha escrito que poderiam estar ali. E aí depois ele escreve que não sabe, ponto. Mudou de assunto, já foi falando outras coisas e pronto. Acabou. Foi tipo Rony Von o que significa, sabe? Fui pesquisar o que o Michael Martinez e outros Tolkienistas sabem. O Michael Martinez é um ótimo Tolkienista, na nossa opinião, apesar de muito controverso. Ele faz alguns apontamentos muito bons sobre essa manutenção do enigma. Porque, afinal de contas, não tem como a gente afirmar. Numa carta ele diz que não sabe, em 54. Em 71 ele escreve isso. Em 72 ele volta a falar que não sabe. Os apontamentos são três, que eu acho muito interessantes e concordo com eles. O primeiro é que talvez Tolkien realmente tivesse algo em mente, mas isso nunca tomou forma. Ele não amadureceu. O segundo apontamento é que partes da mitologia, as que mais nos instigam, são justamente essas que são os mistérios, que são perguntas sem respostas. Ela faz parte da mitologia isso. O terceiro apontamento é que esses mistérios levam a um aumento da leitura, a um aumento do debate, do envolvimento das pessoas com outras pessoas e das pessoas com a obra. Eu acho que manter o enigma, nesse ponto de vista, é interessante por esses três motivos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente já tinha assistido TT dos Ents. Muita gente pergunta e eu voltei para fazer um TT grande somente sobre isso e trazendo todas as informações e tudo mais. No conjunto da obra, então, o que eu acho? Bom, eu acho que as Entesposas nunca mais viram os Ents. E eu vou explicar por quê. Se a Terra-média foi concebida para ser um passado do nosso mundo hoje, da Terra, errado. O caminho natural para os Ents e as Entesposas seria o mesmo caminho dos Anãos e dos Hobbits, que era irem minguando, diminuindo seu povo, não tendo mais reprodução, até desaparecerem por completo. Uma vez que os Elfos já desapareceram, indo todos para o Oeste, esses outros povos foram sumindo com o passar do tempo e começou de uma vez por todas realmente a Era, o Mundo dos Homens, como a gente conhece hoje. Não adianta ficar bravo comigo se você achou que eu ia responder. Tem um monte de TT meu que eu não tenho resposta, hein? Juan, Ungoliant, e esse daqui é um deles. Espero que vocês tenham gostado do debate, né? Agora realmente eu não tenho mais o que falar sobre o assunto. Peço que você siga a gente nas nossas mídias sociais e sigam nossos parceiros também. Estão todos aqui com seus links aqui na descrição do vídeo. Também peço que você ajude o canal de três maneiras. A primeira é mais simples. É só curtir, compartilhar nossos vídeos, mostrar para os amigos e deixar um comentário bacanudo aqui embaixo para a gente. A segunda forma é compre seus livros pela Amazon.com.br nos links do TT, que está aqui embaixo. Você vai ser redirecionado para o nosso blog e lá tem um monte de links, até de CSD e outros autores. E a terceira forma é a forma que mais ajuda o TT, é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo também. Deixo aqui um grande abraço para os nossos padrinhos e para as nossas madrinhas que ajudam demais no desenvolvimento aqui e nos investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau. 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 Tchau.